E aí pessoal, beleza? Franz mais uma vez, obra aqui em Rio Preto, uma nova obra aqui no bairro Sete Sul. Nós estamos iniciando mais uma aula pessoal do curso oazulegista.com.br. Se você está assistindo esse vídeo no curso, essa aula nós vamos falar a respeito de paginação, início e esquadro. E talvez você está vendo esse vídeo também no YouTube, porque nós vamos pegar o começo dessa videoaula e postar um trecho dela lá no nosso canal também. Então, se você é aluno ou se você é inscrito do canal, vem comigo, eu vou te mostrar um pouquinho sobre essa obra aqui. Bom, como eu falei para vocês pessoal, a aula hoje é sobre paginação, sobre início. Então aqui, vamos iniciar o vídeo de hoje explicando para vocês o seguinte. Todo imóvel tem uma área social, tem uma área privada. O que é a área social da casa? A área social da casa é aquela área em que tantos os moradores da casa como os visitantes têm acesso. que são sala, copa, cozinha, área de churrasqueira ou área gourmet, lavabo, escritório, garagem, área do fundo, área de piscina. Toda essa área é a área social, é a área que todas as pessoas que vieram à sua casa e também os moradores têm acesso. O que é a área privada da casa? A área privada da casa é aquela área da casa em que só os moradores têm acesso. Que são os quartos, como aqui nós estamos, aqui ó, a porta da sala, tá? Esse aqui é a sala, certo? A área social. E aqui é o batente do corredor que vai para os quartos. Então essa área da casa daqui para lá é a área privada da casa. Quartos e banheiros e áreas de sol também, né? Solários que tem aqui. Essa aqui é a área privada da casa. Aqui só tem acesso, em geral, quem mora na casa mesmo. Se você recebe um visitante, ele vai entrar na sua sala, cozinha, área de churrasqueira, etc. Por que nós estamos explicando a diferença de área social para área privada? Porque toda vez que você vai começar um trabalho, você vai começar o serviço, para você tirar o esquadro, paginar e soltar o piso, você tem que começar pela área social, que é a sala. Essa área de sala, cozinha, geralmente é por onde você começa o assentamento do piso. E só depois que você soltou o alinhamento da área social é que você entra para a área privada. Essa casa, por exemplo, nós não vamos ter soleiras nas portas. O piso vai entrar sala, cozinha, corredores, quartos, todos no alinhamento sem soleiras. Então, é imprescindível você fazer um bom assentamento, um bom trabalho de paginação no início. Por quê? Porque se você errar no esquadro, na paginação inicial, você pode comprometer os quartos, os cômodos aqui para dentro da área privada, porque é onde vai ficar a maioria dos recortes. Na área social da casa, que é a sala, a copa, a cozinha, é onde você tem que tentar deixar as peças o mais inteiras possíveis, com menos recortes possíveis. Porque na área privada isso fica fechado com muitos móveis, armário, cama, etc. Então, se os recortes entrarem dentro desses quartos, vai ficar mais escondido do que uma sala dessa aqui. Se você tiver recortes ruins numa sala dessa aqui, qualquer pessoa que vier na sua casa vai ver aquela recortalhada feia, vai ficar ruim demais. Então, pessoal que está assistindo o curso ou pessoal que está assistindo esse vídeo no YouTube, na hora de começar o assentamento, área social, paginação é imprescindível. Beleza, pessoal? Vou explicar para vocês aqui, pessoal, o que eu já fiz aqui, o que eu já projetei, tá? Eu já cheguei aqui de manhã, dei uma esticada, estiquei linha e tal, vi aonde vai dar os recortes em cada ambiente. Eu vou explicar detalhadamente para vocês o que eu vou fazer aqui. Depois eu vou gravando o assentamento para vocês com algumas técnicas novas aí que eu quero mostrar para vocês. Técnicas de arraste vai ser mostrado também. Vou fazer um passo a passo do assentamento 60x60 sem nivelador e com nivelador para vocês verem que você tem que ter a técnica independente da ferramenta, mas também a ferramenta ajuda. E muitos alunos estão pedindo também para mim dar os detalhes de como usar o nivelador. Então, tudo isso a gente vai passar para vocês aí dentro dessas próximas vídeo-aulas do curso aí. Beleza, pessoal? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.